vamos aproveitar e fazer nossa análise rapidinho aqui o almoço do Rafael está em tempo ainda meio de 3 tranquilo vamos lá então bom, então partida número 7 aqui, o Nepo de Brancas, né, Carlsen ganhou a partida de ontem, partida número 6 e o Nepo tentando aqui a reação, tinha muita expectativa se ele já ia mudar a postura dele pra hoje ou não, mas ele seguiu mantendo aqui o que ele já tinha feito, E4 Carlsen jogou E5 veio o cavalo F3, cavalo C6 temos a nossa super clássica aqui, abertura Rui Lopes jogada há muito tempo, né, Rafael B5 velho Rui jogava velho Rui sabia das coisas, desenvolveu o bispo pra casa boa jogou o cavalo F6 rock, tudo que a gente já viu em outras partidas aqui, bispo P7, defendeu o peão aqui em E4, B5 bispo B3, rock, não entrou no Marshall de novo, C3, D5 jogou A4, como o Rafael falou o lance perfil do Kasparov também esse A4, Dante Marshall corre B8, trocou, trocou H3, D6 e aqui ele jogou C3 na outra partida na partida número 5 Carlsen jogou B4 hoje ele fez D3 H6 e em vez de C3 jogou cavalo pra C3 tentando outro tipo de desenvolvimento pra fazer um cavalo D5 tentar criar alguma coisa na lá da dama e também tentando usar essa coluna A que tá aberta jogou, o Carlsen repetiu o plano da outra partida até, de certa forma torre 8 e bispo F8 aqui a gente falou um pouco, né, Rafael que talvez pudesse tentar manter não sei é, esse lance nos surpreendeu um pouco cavalo F6 bispo D2, acho que era o lance do livro que você tinha comentado a gente pensou um C3 que não parecia tão ameaçador mas era uma ideia bispo P3 mas eu acho que eu acho que no final ainda dá pra tentar vantagem com as brancas com o cavalo F6 seria que mudar um pouquinho depois, eu acho eu gostei desse lance depois teve uns pequenos incômodos, talvez, né pro Carlsen pequenos, né talvez teve jogou C3 mantendo a opção do D4 e o Carlsen fez aquele plano do outro dia também, né cavalo F7 que ele fez no outro dia também acabou, acabou indo pra G6 o cavalo mais tarde também o cavalo sempre tá meio estranho essas posições de Rui Lopes aqui é um dos pontos que o preto tem que cuidar muitas vezes veio o cavalo F7 bispo P3 e aí bispo P6 talvez aqui, né, Rafael não sei se aqui poderia ter algo diferente pra fazer é, aí se bem que D4 então, né não pode ser ruim esse lance foi o que ele jogou, né jogou D4 ah porque puxar aqui talvez D5 teria o bispo C5 de repente invadindo um pouco não sei ah, pode ser bispo C2 aí, né é bispo C2 aí talvez C5 é verdade que é uma posição muito perto da igualdade sempre o branco tem que tomar muito cuidado pra não deixar a coisa igualar demais a parte de igualar demais aqui é a verdade é que não não teve muita chance mesmo realmente não teve muita chance jogou D4 e o Carlsen nem deixou a flexibilidade aqui do Ney poder avançar tentar jogar com espaço na lada da dama outra vez um D por E5 aproveitar que a dama vai ficar presa na defesa aqui jogou aí pro D4 que é o lance que geralmente é uma pequena vantagem acabar no D4 é o lance que a gente achou que tinha potencial talvez, né ah é pode ser esse lance aí é dá até uma vantagenzinha até aqui D4 Carl D4 o fato é que depois de ser por D4 tirando aquela linha lá do do dama C2 e tudo já não tem mais chance né então esse é um momento o cavalo D4 claramente dá alguma tentativa pelo menos aí tem que ver o bispo D7 eu pensei agora mas não sei se é bom pra jogar C5 é, pode ser mas sempre tem um Torra 7 vindo sei lá não te incomoda um pouco te prego ali um pouco, né é, bispo B3 era o que a gente tava pensando dama B3 e talvez aqui a gente tava tentando fazer funcionar um B4 C6 é um pouco esquisito o cavalo não sai direito a dama tá meio errada aqui é era uma chance aqui é uma chance o Carlsen ia neutralizar de algum outro jeito né, Rafael é a grande verdade essa é a verdade ser realista sim porque C5 seria o lance que dá vontade mas talvez o cavalo pro B5 mas se você for bater um blitzinho aí no chess.com e o pessoal quiser te jogar você já pode testar isso aí vai funcionar provavelmente contra o Carlsen eu tenho minhas dúvidas uma partida de 7 horas acho difícil pressionar muito Carlsen aqui né é é, talvez C6 a gente tava pensando é, dá alguma coisinha pro branco sempre aqui B4 dá um troco talvez B4 é interessante aí C4 enfim era uma tentativa melhor CD4 ele jogou mas agora ele troca a peça aqui o Nepe é bom lembrar que essas posições com centro forte perdem muita força o centro perde muita força quando você troca mais peça então se B3 faz sentido se eu tiver muita peça menor aqui eu posso de repente restringir um pouco essas peças avançar trocou e jogou esse foi muito inteligente do Carlsen me assou o pião mas bem direto aqui a gente falou dando a C2 talvez fosse uma chance é C5 E5 toma a gente tava navegando nessas complicações aqui talvez E4 né cavalo D2 enfim era outro jogo aqui mas dava bastante chance pros dois é mais agressivo aí realmente e ele jogou torre E C1 não sei se já desistindo de tudo né porque agora poderia tomar em E4 mas o lance do Carlsen é muito mais preciso né C5 o branco não tem como manter a caída em E4 tá vindo C4 às vezes o preto quer ficar melhor aí jogou E porque se tomar aqui eu tomo e se tomar aqui eu tomo em E4 e a partida acabou também totalmente simétrico tudo 4 contra 4 sem chance aqui de pressionar de ter qualquer tipo de vantagem jogou E5 e se tomasse DC mesma posição mesma estrutura mas aí veio o Dama F5 que é bem inteligente a gente tinha falado desse lance né se tomar aqui C4 e o branco tá claramente por baixo agora uma D5 torre D8 preto vai ganhar isso aqui provavelmente com esses peões lá da Dama que vai ser um é tem sentido ficar pior pra tentar ganhar então melhor empatar mesmo é tomou em C5 tomou tomou Kassim pensou um pouco aqui trocou trocou e aqui muito rapidamente eles jogaram mais uns 15 lances trocaram todas as peças Amacê 3 aqui pouco importa o resto podia ter empatado antes só não empataram antes por causa da regra dos 40 lances só pode empatar depois que chegar o lance 40 ou por repetição de jogadas enfim mais os lances aqui só pra cumprir tabela deixa eu lançar 41 empate empate não tem o que falar né Rafael empate muito tranquilo aí do Kassim hoje de pretas né fez cumpriu a missão que ele veio hoje né exatamente o match se coloca numa situação muito confortável pro Kassim agora vai de brancas a próxima um pontinho na frente mas tudo pode acontecer ainda é isso é lembrar que o Nepo só tem mais 3 brancas pela frente e o Kassim tem a próxima enfim tem uma branca a mais aí no Kassim uma partida de brancas a mais pra tentar pressionar e tentar abrir a vantagem e vamos ver o que acontece amanhã né amanhã estarei mais uma vez aí com o Rafael pra comentar a partida número 8 Kassim de brancas e é isso aí espero que vocês tenham um ótimo sábado aí brigadão Rafael pelos comentários e nos vemos amanhã então 9h30 da manhã valeu Rafael valeu pessoal nos vemos amanhã até mais valeu tchau 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 tchau